Oi, tudo bem, Daniel? Coisa boa falar com você. Obrigado, Zadeiro. Tudo bem, viu? Nossa, então vamos lá, já vamos falar. Pra falar de prazer de entrevistar, eu vou falar de amor, né? É muito bom, o que tá assim de expectativa pra esse show, né? Aqui em Porto Alegre, a Força do Amor, eu queria que tu falasse. A gente sabe mais ou menos como é que foi a ideia, mas essa junção, ela parece que juntou, como se fala no esporte, o Dream Team, né? Juntou os caras que mais fizeram músicas de amor, assim, como grupo e juntou o cara que representa o amor, né? Como é que tu me conta dessa junção de vocês? Eu tô muito feliz com essa história porque nasceu de uma forma muito natural, muito espontânea, assim, eu tava fazendo uma live, a primeira live, na verdade, que eu fiz nesse período diferente que eu ia também vendo, que foi uma live em homenagem às mães, e eu cantei uma canção, né, que é a Força do Amor, que, inclusive, é o título desse projeto, cantei pra minha esposa no decorrer da live, e naquele mesmo momento, depois que eu terminei a canção, eu joguei, né, essa coisa de, poxa, que legal seria fazer um projeto com roupa nova, né, fazer um show com eles, uma live com eles, na verdade. Foi então que eu recebi a resposta, né, de forma muito positiva, eles aceitaram o convite, a gente fez a live em Porto Alegre dos Namorados, no mês de junho, e ali surgiu uma ideia, através do Matheus Futebol, de realizarmos esse show, essa pequena turnê, enfim, em algumas localidades do Brasil, e que coisa interessante, né, como é harmonioso, né, o nosso repertório, né, como as canções que cruzam, assim, né, as suas histórias, as suas melodias, e canções que nós tivemos a sorte, né, a graça, a satisfação, que ao longo desses praticamente 40 anos de história, de fertilizar, né, canções que fazem parte do cotidiano de muita gente, de muitas pessoas, enfim, canções são trilhas sonoras aí, da história de muita gente, então, eu tô muito feliz, eu, 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 toda vez que eu tenho a possibilidade de saber, poxa, vamos fazer um show com roupa nova, vai ter um presente a mais pra mim, porque eles sabem, é, da conspiração que eu tenho pela banda, do quanto eu sou fã, né, da banda, do trabalho deles, eles me deram a honra de participar, pela primeira vez na minha história, em 98, quando eu, é, preparava o meu primeiro projeto solo, eles fizeram três arranjos, inclusive, uma das canções que ele realizou, que é a Declaração de Amor, esse, esse arranjo benito, que eles fizeram, que eles construíram, enfim, eles fazem parte da minha história, da minha vida, e poder estar com eles, é um super presente pra mim. Eu, eu queria perguntar, porque vocês parecem isso, de ficar à vontade no palco, que nem tu falou desses três arranjos lá da Declaração de Amor, eu queria te perguntar isso, porque, pelo que eu tenho visto, algumas imagens, comentários, a gente vê, agora, o mundo é muito virtual, né, então a gente, quando tá rolando um show, alguém vai lá, faz um ao vivo, quando, e tem essa coisa que, às vezes, o show, tem alguma coisa que parece que não foi ensaiado, parece que vocês estão combinando na hora, eu queria que tu falasse um pouco, porque isso na música é uma das coisas que a gente mais gosta, eu fui num festival de blues esses dias, e tinha as famosas jam sessions, que vão até ao amanhecer, né, essa coisa do músico estar ali com o repertório, com tudo certinho, mas, de vez em quando, dá vontade de fazer uma coisa diferente pra aquele público específico. É, então, a gente tá tão à vontade, até a questão da escura e das músicas foi uma coisa muito louca, porque eles separaram o repertório que eles achavam legal, eu separei um repertório da minha parte que achava legal, a gente fez ali, preparou alguns blocos e tal, e dentro desses blocos, a gente tem a possibilidade de estar cantando um com o outro, inventando as coisas, papéis, ou cantando canções deles, e vice-versa, e, ao longo disso tudo, a gente, meio que numa roda de amigos ali, de vez em quando surge algo que é inusitado, que a gente, então, não é feito juntos, e acaba acontecendo o que acaba fazendo, e isso é muito interessante, né, é uma harmonia muito legal, porque eles são muito musicais, né, e todos eles são, então, isso facilita, nos dá liberdade, realmente, de poder ficar mais à vontade ainda, e de continuar falando de amor de uma forma diferente. Daniel, por tu seres um cara que viesse, eu sei que tu já desse essa declaração em outras entrevistas, mas é importante, né, aqui pra nós, do Correio do Povo, em Porto Alegre, por tu seres um cara que veio do sertanejo, daquele sertanejo mais raiz, né, daquele sertanejo mais, e ter passado pra parte romântica, etc., mas como tu vê, assim, o sertanejo, tu tem algumas elogios e críticas pra esse atual sertanejo, ou tu acha que essa geração é muito inspirada, muito boa, até porque o mundo mudou também bastante, né, Daniel? A gente vive, na verdade, num momento totalmente diferente, né, mais tecnológico, enfim, eu vejo como sendo um pouco mais passageiro das coisas, né, existem aquelas coisas que são realmente momentos, né, as pessoas querem hoje, talvez, um pouco mais de agilidade com as coisas, e o que eu sinto, não falando só do sertanejo, mas é que precisa haver um certo cuidado com relação a letras, as indicações, que eu acho que é super importante, a gente ter esse cuidado, já que somos um condutor de energia, né, um condutor de paz, de felicidade, e temos que deixar um rastro positivo, a única coisa que eu sinto é isso, que eu vejo, às vezes, os canções que, no meu modo de entender, são canções um pouco descartáveis, né, que não acabam ficando, né, não acabam marcando a carreira de um artista, enfim, a questão de um momento, aquele momento em si, mas nós temos muitos potenciais dentro da família sertaneja, são muitos artistas que são sensacionais, e que estão trilhando uma história muito bonita, eu vejo, assim, uma agilidade muito grande por parte deles, né, parece que eles vêm prontos, né, é uma coisa impressionante, diferente da forma que a gente via antigamente, né, pra gente trilhar uma carreira, né, surgia de uma forma totalmente diferente, de uma maneira totalmente diferente, hoje não, hoje já vem tudo preparado, parece que pede uma bula, né, que pede uma receita, e já tá tudo pronto, né, enfim, mas eu acho que a questão do cuidado com letra, com qualidade de letra, com coisas que realmente tem a ver, é tudo importante, eu acho que a questão da busca raiva, eu tô tendo a honra, inclusive, e o prazer, mais uma vez, de trazer um projeto raiz, exatamente com o meu pai, a gente tá trazendo alguns episódios aí, no decorrimento, esse mês de agosto, que é o mês dos pais, hoje, inclusive, nós temos mais um episódio no meu canal do YouTube, e o prazer de poder estar lá com o meu pai, cantando com eles, mais uma vez, trazendo esse projeto pro meu reino encantado, que é um projeto que eu já fiz três, né, há alguns anos atrás, e tô trazendo de volta aí, a tona novamente, a música raiz, de verdade, ou seja, canções que a gente gostava de fazer, na época, eu era muito criança ainda, então tá aí, pras pessoas acompanharem, vocês que gostam, eu vou ir encantar de pai pra filho. Gostamos, meu pai, ele ouvia, Tonico Tinoco era a dupla preferida dele, já é falecido, então eu sempre lembro dele, quando eu ouço o sertanejo raiz. Pra fechar, Daniel, querido, eu preciso falar, sempre a gente faz, tu sabe que aqui no Sul, a gente sempre faz a pergunta bairrista, só que ela agora, a pergunta de, né, a relação com os gaús, com o público, com outros músicos, mas agora, vocês normalmente, tem relação com um cara, um empresário, que a gente conhecia ele, mas agora, depois que ele criou essa agência de gerenciamento de carreira, aí, da Opus, parece que se transformou, todo mundo fala assim, não sabia desse potencial, e esse, a coisa do Matheus, né, e eu queria te falar assim, da relação com o público gaúcho, da relação com o Matheus, porque o Matheus cria umas coisas, que a gente não iria pensar, e quando vê, tá, como esse show, por exemplo. É, o Matheus, ele tem, é, se empanado, acima de tudo, além de um grande profissional, que eu, que eu já conhecia assim, um pouquinho, né, do trabalho dele, quando a gente começou junto, com essa história, ele se tornou um grande amigo, um grande parceiro, de verdade, assim, um cara que, é, me prova a cada dia, o amor que ele tem pela música, né, tanto que ele gosta de cantar, gosta de fazer algumas coisas também, já gravou até DVD, enfim, e tem me surpreendido, o decorrer dos dias aí, com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente está, está podendo somar, é, a esse projeto incrível, né, da Opus, que é um projeto grandioso, é, é uma dupla sensacional para mim, ele, ele, o Lucas, o Lucas, é, a toda a família Opus, realmente, né, eu, eu só tenho que agradecer, porque eles vieram, chegava um momento muito interessante da minha vida, onde eu, eu queria mudanças também, eu procurava essas mudanças, e elas acabaram acontecendo, de forma muito legal, assim, e o Matheus tem um potencial incrível, inclusive, de escolha de música, né, ele trouxe essa canção, Casama, de novo para mim, que foi um grande sucesso, dentro da minha carreira, ele ouviu a música, trouxe a música, em primeira mão, essa canção está começando a tocar na novela da Grupo, agora também, na novela Pantanal, enfim, estou feliz demais com essa junção, você estar na terra dele, realmente é um presente para mim, um povo gaúcho, ter um, um carinho especial pela minha história, pela minha carreira, pela minha trajetória, tenho certeza que vai ser um momento incrível, esse final de semana, é, com uma pitada a mais aí, de amor, né, e, de uma forma diferente, de poder falar de amor ao lado desses amigos, é, do Roupa Nova, esse presente para mim, ou seja, tudo isso que a gente sente, né, de satisfação, a gente com certeza vai transferir, para o público que vai estar presente conosco. Pô, Daniel, muito obrigado pela tua simpatia, gentileza, e nós também vamos, tenho certeza que será um final de semana maravilhoso, vocês, aquilo que tu falou, passar essa energia, né, alguns músicos, alguns cantores, alguns compositores, passam uma energia, sempre quando estão aqui, passam uma energia maravilhosa, e não vai ser diferente com vocês, muito obrigado também por, por, por tocarem esse projeto aí, obrigado mesmo, Daniel, um abraço. Eu que agradeço, poxa, obrigado pela sua atenção, em vez de, tem um tempinho para ir lá com a NET, eu vou lá, eu vou lá no sábado, sábado vai ter uma voz, um grito a mais lá, assim, vai ter um, não é um sonho a mais, é um grito a mais, um grito a mais não faz mal. Muito obrigado, coração, obrigado querido, um abraço, fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.